Desde que receberam a notícia do afogamento de Domingos, filho Santana Rodrigues, alguns familiares dele vieram da cidade de Bacabal, estado do Maranhão, acompanhar os trabalhos do Corpo de Bombeiros. João Santana, que é irmão de Domingos, lembra que a família recebeu a notícia ainda na tarde do último domingo, o que deixou todos abalados. Um rapaz daqui ligou pra gente e foi desesperador. Aí saímos de lá 11 horas da noite, foi o único ônibus que tinha pra sair era só 11 horas, chegamos aqui às 3 da tarde e daí estamos aqui até hoje. Desesperado, né? Principalmente a família recebeu, como foi que a família recebeu essa notícia? O que foi de informações, na verdade, que foram repassadas pra vocês? Só que ele foi atravessar o rio e não deu conta de chegar à outra margem. Só foi essa a informação. Aí a família foi desesperada? Desesperada, desesperador e principalmente pra mãe dele. A mãe dele foi essa mesmo que tá sofrendo mesmo. Pra nós já é, imagina pra ela que a mãe é... O que a família espera é que o corpo seja encontrado mais rápido. Toda manhã a gente cedo tá lá até a hora que eles saem de lá, mas não teve resultado. Estamos querendo encontrar o corpo e se pudessem também agilizar a questão de mergulhadores, que pode ser que ele esteja embaixo, enganchado em alguma pedra, algum galho de água, pra melhorar a situação, porque a pessoa sabe que tá morto, já que se afogou, mas se encontrar é melhor porque a pessoa se sente melhor por enterrar o ente querido da gente. Nossa equipe de reportagens esteve acompanhando os trabalhos dos bombeiros nas buscas para tentar localizar o corpo. Percorremos 12 quilômetros pelo rio Parauapebas. Na verdade, devido ao rio ter enchido muito, então a gente tem quase certeza que o corpo dele deve estar engatado em alguma galhada embaixo. Então essa nossa busca, ela tá indo minuciosa e bem lenta pelo rio, pra gente ver se a gente acha debaixo de alguma galhada ele. Ao todo, são três embarcações que...